Já, Bruninho? Sobe, sobe, rapaziada! Tranquilidade no bagulho! Já enrolou isso aqui, Javi? Então isso aqui vai fazer o quê? Jogar fora ou não, né? Não, utilizar pra enrolar as linhas cheias de nó pra botar aqui Vai deixar no negócio do tio Aí, pô, entendi, pô! Sim! Vai utilizar as linhas cheias de nó pra enrolar e colocar lá no mural, lá, tem um bagulho lá certo Rapaziada que não acompanhou ainda, vou deixar na descrição, mano Os caras aqui, Rafinha Os caras tem um projeto legal, só de linha de xepa Só de linha de xepa Vou deixar na descrição, então, vamos pra onde agora, rapaz? A gente tá visitando já a casa dele E ele convidou a laje, eu quero conhecer essa laje Rapaz, se eu ouvir... Mostra ele como é que sobe ali, mostra como é que sobe aí, baixinho Pera aí, pera aí Mostra aí, aí a laje aqui, rapaziada, aí, ó O Charlie Brown já tá ao vivo ali, rapaz! O Charlie Brown já tá lá em cima Aqui, bota com chão aqui Entendi O problema é que tem um buraco aqui, né, chefe? Não, se cair é... Se cair é morte Vai lá, vai lá, vai lá, Branny Não começa não, o da Atena Pegou o da Atena Não, não, você quer ver se você tem a destreza pra subir Cadê? Pô, é sem jeito pra caramba, tá? Eu sei que é sem jeito Eu já tô vendo, já tô me preocupado Vai logo, cara! Não dá, velho, não dá, não vai dar noite O cachorro acompanha a gente aí Ah, pô, nossa senhora Cuidado com... Tem uma lombriga anêmica, velho Já fui, Rafinha Boa, moleque Agora eu quero ver você, velho Segura a câmera aí, segura a câmera aí Não dá a câmera aqui que agora eu quero ver você subindo, Rafinha Não vou pausar isso aí Não vou pausar não, velho É sem pausa, agora eu quero ver você Que é o... Caraca, velho Eu não sei subir Agora nós vamos guiar Quer dar a mão pra ele? Não, não vou dar a mão pra ninguém não, velho Alô, pião, voa lotado Voa já? Alô, lotado Eu tô gravando a Rafinha subindo aqui Ih, ih, ih Ih, ih Vem cá, velho Vem cá, velho Que isso? Que isso, velho O gordinho Tá, rapaziada, aí, ó O bagulho é o seguinte, mano Rafinha, Charlie Brown Menor do Relo Já tá enrolando Ajuda ele a enrolar, hein Ajuda ele a enrolar, hein, Rafinha, ué Olha lá, moleque Olha lá Agora o bagulho é o seguinte, mano, ó Olha o que o trouxa fez, velho Rafa, Rafa Peraí atenção Tem água aqui Então nós temos que ficar na... Tô cargado pra cair só embaixo Aí, quem nunca passou por isso, hein, rapaziada, aí Tá queimando meu dedo Olha lá, a gente tem água mesmo, pô Tá na água mesmo Mas tem um local, tem um local ali Aí, como é que é? Seco Aí, ó Ih Não dá não Não dá o quê? Pô, tá queimando o dedo Ah, tu vai queimar o dedo dele, Rafa? Não vai fazer bosta, cara Não Vou fazer merda, cara Vai lá, vai lá Faz isso aqui, vai Então Já, vai Agora foi, né Tá cagado, né, Rafinha? Charlie Brown Rafinha menor Então, Charlie Brown Charlie Brown, mostra Olha, velho Peãozão, hein Que isso, mano? Será que sobe? Será que sobe? Tem pipo no alto aí já, Rafinha? Tá cheio, tá atrás da água Aqui, rapaziada, aí, ó Aí, ó É que o vento tá mais ou menos pulado Tem uma verde ali na ponta ali da limpa do morro ali Charlie Brown já tá na atividade Charlie Brown Porra, seria bom botar uma Veloster aí, de repente, hein, véi Por causa do vento? Será? Então, rapaziada Vai acompanhando aí que hoje o bicho vai pegar o couro e vai comer Olha bem, não, como é que já tá Tá acostumado a botar mais na frente, né Porque tem muito, ó Tem bastante linha aqui Aí, ó É o kit Lourenço Plastique, certo, Rafinha? O kit Lourenço Plastique, rapaziada, aí, ó Tá no bingo Rafinha Aí, Juninho, dá um salve pra nós, filho Aí, rapaziada, os inimigos aí, os galera já tá com pipa no alto Cadê? Aí, aí Tem flechinho no alto Aí Vamos pegar esses caras, Bê O que que vai fazer com eles? Que cortose, Leandro É, rapaziada É contra, contra agora, Rafinha É rua versus rua hoje É, a rua vai chumar Hoje é rua versus rua Tá preparado, Freninho? Hoje é coça Não adianta essa linhazinha aí, não, hein Ih, sai daí, rapaz Ó o Breninho botando o alto Breninho, é tu ou minha nó que vai soltar a asa? Deixa a linha, rapaz Ih, caraca Ó o carro do ovo Tem um cachorro chato pra caramba aqui, mano Ih, já tá vindo Já tá vindo, velho Já passou Já passou Ih, ah, ah, ah Vindo 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 Já passou Já passou Ih, ah, ah, ah Tomou, filho Que isso, velho? Tomou Olha, uma puxada Minha nota Aí, outra Já tem outra Cortou outra Que isso, velho? Fala, o que que tu fez, Minha Nó? Fala aí Não, não, tá nada Tá no alto O que que tu grita quando corta, Minha Nó? Minha Nó, o que que tu grita quando corta? Fala aí Caraca, moleque É muito bom, cara Tem o melhor que a gente tem, sabia? Não, 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 filho Agora tô um pouco pressionado com ele mesmo Eu não ia fazer isso, não, velho Olha, olha, olha a outra Olha a outra Passou, passou Continua, continua começando Continua começando Tá na linha, tá na linha Cortou Cortou, não Cortou Cortou, mais uma Ah, parou, parou Para trás, atrás Parou, parou Agora zoa, zoa Mais uma Ih, ah, ah Que isso, Juninho? Já tô botando outra Lá, lá 3 a 0 Para o menor do real Que isso, moleque Ih, mais uma aí Colocando, aí, aí O bicho tá Caraca, como é que tu cortou essa última aí? Pô, ele deu o braço na alcuna Ele avou, já rodei na rabela Ele vem pressionando junto, velho Cortou, já parou Aí o peãozinho, aí Dá um toque aí Caraca, moleque Isso daí é tradicional Comemorar uma comemoração Caraca, velho 3, 3 em menos de 2 minutos Certo, filho? Certo Certo, sem corte Então, como é que tu comemora aí? Cala Tá animado hoje, hein Olha, olha, olha Vamos buscar Já tô no alto, filho Aí, chegou mais Chegou mais gente aí, rapaziada Olha lá, galera Tristinha, olha lá Só marmanjo, filho Só marmanjo Olha o menor de 11 anos aqui, ó É o rei, é o rei, hein Esse já pode pegar a camisa 10 pra ele, Brani Cortou, já parou o peãozinho Peãozinho maneiro, hein EGTzinho Peãozinho bom do chefe, tá? Charlie Brota vai colocar também, Charlie? Pode, Charlie Brota Vai Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, menor Puta, tô escutando só o barulho dos inimigos já Menor, fica ali do lado dele que já tem cruz, hein Aqui assim, filho, é ao vivo Sem corte, Brani, sem corte, filho Aí, apretinho aí Deixa no mal do menor que já tá no alto, Brani Tá dando nó? Então afunda, sai daí, sai daí Dá nó, dá nó aí, menor Caraca, confusão, velho Ali, arrebentou, rapaziada Aí, ó o menor, como é que dá nó Cortou, o Brani cortou, olha lá Pô, escutei só o barulho, filho Rapaziada, é muito combate, mano Não dá, velho, não dá, já foi, já foi O menor já foi pegar a pipa O menor que saiu correndo atrás, diz que largou a pipa O que que é isso, mano? Cadê o menor? Cadê o menor? Ô, menor, vem aqui, cara Putz, ele foi atrás da pipa, Brani Tem duas Olha, olha o que eu fiz Tu agarrou lá na casa? Meu Deus Vai, vai Já foi ele, foi ele, foi ele Bota altura nela, chefe, senão Aí a branquinha Começa a dar palpite não, hein, cara Tá de menos Menor, menor Manda a linha Dá uma linha, dá uma linha Já passou, já passou Tá na linha, tá na linha Tira, tomou Alegria, ó, olha quem foi Juninho Aê, Juninho, bom, pô Covardia, acho que foi covardia, mas tá bom Tu voou uma pra ele, não voou? Você quer prender, né, velho Voou uma e cortou uma, tá bom, pô Ih, já começou, agora começou já um O que que tu falou, Menor? Tu quer que aprender comigo Ih, é 4 ouro Fala, só aí, rapaziada Chegou mais perto de novo Estou depois na Venezuela, sem avisar pra ninguém aí é o bicho, né Não eram, acompanha, repou Rapaziada, vocês têm uma noção, filho Pegou cheio de linha, mano Caraca, pegou uma moeda aí Que isso, cara Ele tá achando que era um fuzil Ver como é que ele tá segurando o moleque Rapaziada, vocês têm uma noção, filho A gente tinha meia hora só pra soltar pipa, que eu tenho um compromisso agora. Deve ter mais uns 5, 10 minutos aí. E já fizemos um vídeo maneiro pra caramba. É assim, né, Brené? Aqui é a família brasileira, fi. Não tem esse negócio de ficar falando de take não. E festival de bairro, meu amigo, não tem igual. Não tem igual, fi. Não é não? Não tem festival não, só pra lembrar, velho. A gente veio aleatório. É dia a dia mesmo. A gente veio porque vi umas pipinhas no Altair. Por sorte, eu já até conheci alguns parceiros ali, ó. O de Laranja até joga no nosso time lá, ó. Não era grande coisa de jogador, mas é o que a gente tem, né? Não é aquele jogador que a gente gostaria, mas... Aí, 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 rapaziada. Os inimigos aí, tem dois, né? Aí, Brené, tem três em cima. Cuidado que os caras agora estão agressivos, tá? Olha aqui. Pô, não é possível que tu fez um cabrecho tão mal feito. Ó, a menor do real já tá colocando a Velocity. De plástico essa daí. A amarela aqui é do menor, rapaziada. Não tem cruzo com ela, não. Nem com o azul. E as de cima aí são três. Três contra... Três contra dois, hein? Três contra dois, hein? Aí, o menor aí. Menor, mostra pra que tu vê, hein, Menor. Cabrechinho do dedo do Breno, andou, parece. Será que ele arrumou? Se tiver cruzo, me avisa aí, porque tá meio difícil de entender quem que tá cruzando primeiro, fi. Ó, o menor já tá puxando, olha como é aquele braço, fi. Menino azul, Menor na amarela. Menino já isolou. Cuidado, Menor. Soltou no cabrecho, soltou no cabrecho. Ih, entrou tudo, entrou tudo. Confusão. Uma foi, o Menor foi e o Braninho cortou. Braninho tá no alto, filho. O amarelo acho que foi do Menor e ainda levou um. Tá de menas, hein, Braninho. Vai tomar puxão, hein? Juninho vai passar puxando, tá, Braninho? Ih, o que que o Brininho vai suicidar? Tomou, né? Não. Sai daí, cara. Caralhinha, velho. Mas sai daí, tu tá sem pressão, pô. Agora já é, tomou. Eu sei, foi. Tô, jogada, 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 hein, velho. Léu! Oi, Jair, filha, vamos dar um take rápido aqui. Estamos correndo, não? Tão? Tão. Vamos lá pros amigos também. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, a parada é a seguinte, mano, chegamos aqui na moral, certo? O pessoal aqui já é amigo nosso, fizemos só aquele combatezinho, certo, Rafinha? Um versus o outro, mas aí, ó, só amizade, certo, mano? É o que a pipa tem que trazer isso aí, Rafinha, amizade, mas rapaz, não sei vocês hoje, né? Arrebentei, arrebentei, cadê o Juninho? Tá 1 a 1 pra mim, eu tô? 1 a 0 pra mim, 1 a 0 pra mim. Não, eu tô contando o menor, tá contando o menor é nosso? Ah, então tá bom. Fecha aí, Breni, fecha aí, fecha aí. Rapaziada, então, ó, valeu, tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É nóis, Rafinha, deixa o like aí pra nós, né, Rafinha? Um likezinho, claro. Um likezinho só pra se inscrever no canal. Dá uma corrida aí, vamo embora, vamo embora. Pera esse cachorro aí, rapaziada. Puta, que cachorro chato! Sai daí, rapaz!